Olha Mas é aqui que eu vou Fazer um teste aqui Depois a gente conta alguma coisa Olha aí Nesses cantos assim Dos cascados assim que eu vou estar pegando com a pazinha E a gente vai vendo Se tem alguma coisa Eu vou começar aqui Olha aí Aí de novo aquela pegada Deve ser de capivara Mas eu só vou procurar uma sombra aqui Pra me montar o Montar as coisas que é necessária A câmera pegar a bateria aqui E já já a gente está de volta Então aguarde que eu já vou voltar Então pessoal Estamos equipados aqui Primeiro vamos fazer um teste aqui Sempre pelos cantos A parte de cima é meio A parte de cima é mais areia Vamos ter que ir mais no fundo Porque o ouro Como é pesado Ele sempre vai descer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Chegamos no fundo já aqui. Isso aqui já dá para começar para fazer um teste aqui. Então vamos ali na água. Ali, ali, pelo que eu estou vendo aqui deve ter uns 3 metros de profundidade. Aí dá para tomar um banhozinho legal ali. Olha aí que bacana. Olha os cascados no fundo. Vamos descer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tirar os cascados maiores. Agora vamos lá A parte mais fininha Vamos ver aqui Acho que eu vi um fagulhinho aqui Vou tentar mostrar para vocês aqui Vou tentar na sombra Vou tentar na sombra Bem pequenininho Acho que não vai dar para ver não Mas vamos continuar Vamos lá pegar mais terra Já 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 te volto Pode fazer sem medo de cair Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No final tem que ter mais cuidado Já dá pra ver aqui Tentar concentrar mais no cantinho É melhor Aí ó Tentar tirar mais aqui Tentar tirar mais no cantinho 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 Tentar mais no cantinho Tentar tirar mais no cantinho Concentrei várias vezes Aí depois eu bati tudo Olha aí Agora até o próximo vídeo Agora até o próximo vídeo Tentar mais no cantinho Tentar mais no cantinho Tentar mais no cantinho Tentar mais no cantinho